Bem-vindos ao Mundo Progás Braese de Equipamentos para Gastronomia. Amassadeiras Espirais Braese AS25 e AS40 possuem estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi, possuem tacho em aço inoxidável. Estes equipamentos possuem grade de segurança que ao ser levantada desligará o equipamento automaticamente. Equipadas com um batedor tipo espiral, são máquinas com excelente desempenho, utilizadas para misturar massa de pães, cucas, macarrão, biscoitos, pizzas, pastéis e massas pesadas. Ideais para padarias, confeitarias e similares. O modelo AES25 é fornecido opcionalmente com motor de 1,6 ou 2,5 CV trifásico nas voltagens 220 ou 380 volts. O modelo AES40 é fornecido opcionalmente com motor de 2,5 ou 4 CV trifásico nas voltagens 220 ou 380 volts. Os modelos AES25 e AES40 também são fornecidos opcionalmente com motor de 3 CV monofásico na voltagem 220 volts. Capacidades O modelo AES25, monofásico ou trifásico, possui capacidade para 25 kg de massa pronta. O modelo AES40, monofásico ou trifásico, possui capacidade para 40 kg de massa pronta. Observação Os modelos trifásicos foram desenvolvidos com duas velocidades e os modelos monofásicos com uma velocidade. Instruções de uso Verifique se a voltagem do equipamento é compatível com a de seu estabelecimento. Coloque os ingredientes desejados na cuba. Baixe a grade e ligue a amassadeira na velocidade 1 e deixe bater até obter uma mistura homogênea. Após, gire o botão para a velocidade 2 e deixe bater até atingir o ponto ideal que a mistura necessita. Atenção, para obter melhor qualidade da mistura, use somente água gelada. Nunca utilize gelo. Para limpeza, utilize sempre um pano ou esponja úmida. A Progas Braese faz tudo por você.